Música Oi, menino! Um, dois, três... Oi, meninos do Dix! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a minha cunhada E pra quem não sabe, ela é dona da Dame Gentil Que eu sempre posto lá no Instagram Então se vocês não sabem, me segue Segue ela e sucesso Hoje a gente veio aqui pra fazer um especial Páscoa E como vocês sabem, todo mundo está ferrado nessa quarentena Não é mesmo? É mesmo sim Então a gente resolveu Ela resolveu, na verdade, trazer tudo aqui pra minha casa E a gente vai montar os nossos ovos de Páscoa Vou mostrar tudo pra vocês, porque eu não vou fazer nada Só vou filmar Livre e espontânea pressão, gente Então vamos lá A gente vai fazer quantos ovos? Então, quatro Quatro ovos Dois de camafeu Um de brownie Com doce de leite, que é o meu no caso E... Um de prestígio A gente tem uma ajudante aqui E vamos lá Vou mostrar pra vocês Pra não ficar falando muito Obrigada Música 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 Gente, aqui já estão as cascas dos ovos Só tem uma banda Porque a gente está fazendo ovo de colher Aqui está o brownie Que, ó, já trouxe pronto também Aqui está o brigadeiro de coco Pra colocar no de prestígio Aqui está o brigadeiro branco Que vai no do camafeu E aqui está o doce de leite Que vai no meu Eu vou ser me pronta E aí a gente só vai montar mesmo Música 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 Começamos a rechear o de prestígio Música Gente, terminamos de fazer o ganache Finalizar o de prestígio Com o ganache já pronto A gente vai cobrir Pra fazer uma camada de chocolate Música Esse aqui vai pra geladeira Pra gente continuar Usando Música Aqui, pra quem não sabe O de brownie Ele é feito de brownie, sabe? E depois vem o chocolate A gente tá vendo A formatinha dele já é assim mesmo E agora a gente vai fazer o Semi-recheio Gente, nossa decoração natalina Tá incrível, pode falar a verdade Música 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 A gente derreteu mais um pouquinho De chocolate ao leite Pra colocar no de brownie Música Música Agora que a gente já cobriu todo o brownie Com chocolate Ele vai pra geladeira Pra depois finalizar Agora que já tá mais durinho A gente vai rechear com o doce de leite Ai, eu amo Música Música A gente vai pro ovo de camaféu Tá aqui os morangos picados De brigadeiro branco E vamos começar a produção Música 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 Gente, então foi Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi o resultado Ficou maravilhoso Graças à famosa Nicole Ela arrasou Então já peço um ovo de vocês Sim, gente E lembrando que Como tá, né Esse negócio de coronavírus E etc E o mundo está meio louco Eu estendi minha páscoa Até o dia 8 de junho Então podem fazer seus pedidos E não deixem de experimentar Essas delícias Ela faz vários outros doces Faz 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 brownie Faz Camaféu Brigadeiro Trufa Nossa, o bolo dela é maravilhoso Também do meu aniversário Foi dela Incrível Recomendo De verdade Agora a gente vai comer Finalmente E a gente se limitou Com o que a gente tinha aqui em casa Porque como ela tá na minha casa No ano dela Que tem vários utensílios A gente fez como dava E é isso Se vocês gostaram Não deixem de deixar o like De comentar Seguir a gente Nas nossas redes sociais Um beijo E até o próximo vídeo Quem sabe ela não faz uma receita Gente, agora vamos te provar Valeu E tem nozes Não é nozes Que isso? Não É nozes É perfeito É tudo que eu mais gosto junto